Sobrinho! Outra vez! Já disse 3 vezes, meu Deus! E-O! E-O! Então, como é que está? Olá! Podemos ir os 3, podemos ir os 3 ones? Olá! Estás comigo na Liga? Não, estou... Estou bem, e vocês também, olá! Eu vou partir a risada no final de casa. Eu e meus manos, cheia de ouro e corta americana. O Felizardo é meu, mas ela também pode vir. Não! És mesmo famosa. Meu amor, o Felizardo é meu, eu estava aqui antes, queres ver as nossas mensagens? Então pronto! Tudo bem, tudo e continua. Espero que não me abenço. Como é que eu gosto dele? Felizardo, minha vida! Qual é o teu índice? Ei! Olha o que tinha ali! Felizardo na próxima! Olha ontem! Eu estava super boa! A minha mãe estava com a minha madrinha, não sei o que. A minha mãe estava em vídeo chamada com ela. Estava ali a fofocar com a minha mãe e com a minha madrinha. E ligaram em número privado. Eu atendo. Era o Isaac a fazer uma voz esquizofrénica. E eu assim era o António, não é? Não, era o Isaac. Era o Isaac. E eles ligaram-me a dizer, o António. E eu, olá amores, olá vida. Olá. E eles ligaram-me assim, olá António, mas não era onde eu estava a falar, era um grande vídeo do YouTube. E eles, o António, eu quero falar com o António, filho da puta, olha que eu sei onde tu moras. E eu já sabia que eram eles. Não, para mim era mesmo o Isaac. Tipo, o Isaac estava a fazer uma voz esquizofrénica. Então, como é que vocês estão? Estamos bem e tudo. E ele estava, tipo, eu vi que não era ele. E eu assim, olá, o Isaac, velho, mas não sei o que é ele, Isaac. Isaac, chama-me Rafael. E depois, ele vira, tipo, estivemos a falar para há 5 minutos. Falando-se que chatos. E eles estão a tentarem dar muita anga. E eu assim, não sei o que, eu sei que são vossos teus, podem parar de ser cromos. Tá bem, amor, ainda bem. Vossos são muito lindos, obrigada. Muito bem. Pois, muito bonito, obrigada. E depois, vira-se assim o Isaac, e como é que a senhora se chama, não sei o que. Eu gosto mesmo de esquizofrénico, não sei o que. E eu assim, Antónia todas couves. Olha, o Lisandro parte sem rir. O Isaac também. E ele disse, Antónia todas couves. Antónia todas couves em cima no alto, não sei o que. E depois a minha mãe estava a reclamar com o meu prêmio Diogo. Tipo, o meu prêmio Diogo, estava a chamar a minha prêmio Diogo, não ia cuidar a moça. E eu disse assim, não sei o que, vai levantar a mesa. E eles desligaram-me porque pensavam que não estava a falar para mim. Eu sou o Nilão de Porto, tudo bom? Sim, contigo. Oi. Que legal. A tua amiga também. A tua amiga também. Como estás? Estou a cortar o cabelo. O que? Chato. Não, eu também.